Cinemas, shoppings, feiras e locais públicos, lavamos as mãos, usamos álcool em gel e olha só essa imagem. O flagrante de um telespectador foi na estação São Gabriel. O prefeito Caril falou agora. Telespectadores alterosa alerta contaram pra gente que hoje cedo perceberam um número bem menor de ônibus circulando nas estações de BH. Aí a prefeitura da capital já confirmou o fato e disse que por conta própria e sem informar a ninguém, as empresas de ônibus reduziram o número de viagens. A prefeitura está convocando todos os concessionários para esclarecer esse fato aí que você está vendo e afirma que no momento em que todos estão fazendo sacrifícios, os concessionários do serviço público de transporte têm o dever de prestar os serviços básicos à população. Então, quando é que essas imagens vão parar ou vão diminuir sensivelmente? Aí as empresas responderam. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH informa, o sindicato informa, que diante do estado de emergência em saúde pública, houve uma diminuição de mais de 30% no número de passageiros transportados desde segunda-feira. E a tendência é de que esse número caia ainda mais. Por isso, diante desse cenário, tornou-se necessária uma readequação no quadro de horários em caráter emergencial para operar com eficiência o sistema. A redução leva em consideração também a retirada de profissionais com mais de 60 anos, incluídos pelo Ministério da Saúde, no grupo com maior risco de contaminação. Só que vocês são concessionários. Com sessão. Essa decisão teria que passar pelo crivo da prefeitura. É isso que o prefeito falou. Prefeito, o responsável pela concessão, estamos fazendo essa mexida aqui no nosso quadro. Isso não é casa de mãe Joana, não. Isso não é casa de mãe Joana, não. Isso não é sub-tuiuiu-teitei, que você faz do jeito que você quer, não. Tem chefe aqui em Biagawa. Né? Aí, não é só BH Trans, você chega na farmacinha de Minas, está lá, tudo certinho. Como você chega na BH Trans, no Detran, dentro do Detran, os funcionários do Detran, que devem se proteger mesmo, lá dentro, está lá. Um trabalhando aqui, outro acolá. E o público que usa o Detran, que é órgão público, está tudo na rua, encostadinho no outro. Bom, gente, e a BH Trans também.